A R Motors Nissan está com condições imperdíveis, imbatíveis para qualquer carro da marca Nissan. Você que é apaixonado por caminhonete, o momento é agora. O especial agora é essa Frontier Ataque. Gente, vocês estão vendo aqui, essa é a Ataque, nessa cor verde que é linda, maravilhosa, gente. E o modelo 2003 que já vem com os motores preparados para o novo diesel e para esse carro aqui, nós temos versões a partir de R$ 85.490,00. E atenção, airbag duplo, freios ABS, então por R$ 85.490,00 você sai de Frontier completinha. Isso é a partir. A partir. Mas me conta, essa unidade que está aqui, a gente está olhando dessa aqui. Essa unidade que você está vendo aí, com câmbio automático, por R$ 119.000,00, top de linha. Gente, esse carro é sensacional, venha realizar o teu sonho, chega aqui na loja, pede para fazer um test drive que você não vai se arrepender, pelo contrário, você vai se encantar, você merece ter um carrão como esse aqui lá na nossa garagem. Bom, eu trabalho tanto na minha vida, eu sonho um dia e ainda vou comprar isso aqui. E ainda merece, ó, taxa zero a partir de 18 ou 24 meses. Olha que facilidade para você. Aqui é o Marechal Florando Peixoto. R$ 2,680,00, fica uma quadra da Kennedy e o novo telefone, 3213-4900. Aí mostra o Nissan. Aqui, você é o campeão, vem para cá.